A eliminação que foi a eliminação da Natália, que realmente a gente já esperava, não chegou aos 90% como a gente desejava, porque eu falei ontem, a gente não aceita menos que 90%, porque ela foi, na minha opinião, e os colegas vão dar a opinião deles também, a pior integrante desse time do Big Brother Brasil. O comportamento da Natália foi uma coisa que, aos poucos, foi crescendo de uma maneira tão inconveniente que acabou se tornando, na minha opinião, insuportável e insustentável. Tanto que o Vlad, que sempre mostra aqui a lista, as listas que saem nas redes sociais, inclusive no UOL, dos mais odiados, ela ocupou o primeiro lugar várias vezes. E até o final, agora, que já indicava muito bem que ela seria eliminada, ela também estava lá no primeiro posto. Isso por quê? Porque, realmente, eu vou dizer para vocês, eu estou vendo em todo lugar o endeusamento da Nat, gente. Que coisa maravilhosa! Começou com o discurso do Tadeu, que foi aquilo que eu disse no Instagram. Muito discurso para pouca pipoca. O que ela fez que representasse o grupo dela? Ou que acrescentasse ao jogo, na verdade? Ela não fez nada como pessoa. Ela é guerreira, ela é sofrida, ela tem uma história de superação, ela tem traumas, ela sofre muito preconceito. Tem a questão do vitíligo, que isso eu já falei para vocês. Eu posso dizer o quanto é pesada, porque minha mãe sofreu e sofre com isso a vida inteira. Ela também tem vitíligo desde os 28 anos de idade. A gente sabe o peso do preconceito sobre isso. Mas não foi isso o que pesou. Ela não foi eliminada por conta disso, como muitos sites, o pessoal nas redes sociais, querem dizer e alimentar. Não! Ela foi eliminada porque ela não fez jogo. E olha, eu nunca vi, e volta a história do Mundo Paralelo, esse negócio de se mistificar uma situação. Porque, gente, as coisas têm nome, sabe? Mas aqui, no reality show e para muita coisa das redes sociais, você não pode nem falar. Então, eles trocam os nomes das coisas, do que para mim seria a realidade das coisas, por outros ou por um único. Porque ontem eu vi o seguinte no discurso, que era assim. Olha, falta de educação, surtadas, agressividade, falta de higiene, pressão em cima de homem para transar de qualquer maneira. Aquela história de se contorcer na grama, lá numa das festas, porque ela queria, porque queria sexo com Eliezer. O se humilhar, o ir atrás, o chorar, ficar na marcação cerrada de um integrante, como ela fez com Eliezer. Tudo isso recebeu uma única palavra, foi traduzida numa única palavra, repetida várias vezes no discurso, que é a intensidade. Então, você pode ser mal educada, não ter consciência coletiva, não é? De coletividade, não pensar no próximo, que foi só para dar dois exemplos, a questão da água e da banana com o leite em pó. Não é? Você pode não ter nada disso, porque você é intensa. E, gente, vocês não podem esquecer, ela tem apenas 22 aninhos. Mentira, mentira! A Nath tem 4, 5 anos, ela não saiu da primeira ou da segunda infância, gente. Sabe? Naquela história de ser o centro do universo, de exigir tudo na hora que ela quisesse, da maneira que ela quisesse, de quebrar tudo porque ela foi contrariada, não é? O bebê demais nem foi citado no discurso, porque também é intensidade, não é, gente? Vocês têm que levar em conta tudo isso. A pessoa é intensa, não é? Olha, eu vou falar para vocês. Aquele tipo de discurso que a gente ouviu ontem e que eu tenho visto ser repetido por pessoas que comungam, não é? Do mesmo ponto de vista, o que é natural, é um desserviço para a Nath. Isso não está ajudando a menina. E se a gente fala isso, é a gente que está disseminando ódio, é a gente que não gosta da Nath, é a gente que só gosta do Arthur. É uma série de coisas. Ah, tem isso, mulher contra mulher. Que absurdo. Não entram nem na questão de que jogo é jogo, não é? Que joga bem, ok. Não joga bem, está fora. Que essa foi a questão com ela, na verdade.